e mais chuva aí pessoal mais chuva mais chuva hoje hoje é o dia trinta e um do três de dois mil e dois dois mil e vinte e dois dois mil e dois o que rapaz o que que é isso e mais água tu viu ontem derrubou muita árvore na cidade tá muita árvore derrubada e hoje a turma só tá vendo limpeza das árvores que caiu e a chuva continua só que hoje a chuvinha é mais tranquila mais de boa mais mais chove tomara que amanhã esteja um pouco estiado eu tenho que fazer o carregamento lá em nova esperança e vai tá mais tranquilo né mas é assim mesmo aproveitando fazer esse videozinho aqui pra vocês como é que tá hoje em paranavaí esse modelo ontem eu fiz um vídeo ontem lá da da tranquilo neve e até o distrito de sumaré e tal passei pelo centro e hoje eu tô passando aqui mesmo trajetória mas na distrito federal e essa rotatória zinha aqui é chata ela a preferência meio esquisita você para outros não para a gente já desce e já não respeita o carregamento e aqui chegando no terminal rodoviário terminal rodoviário terminal rodoviário terminalzinho parou ela tão movimentada aqui antigamente e ficou bem paradão aqui é bem o centro de paranavaí aqui aqui era muito movimentado antigamente todas as cidades para aqui né que vem amaporã viracema graciosa mirador guaraçá terra rica vem tudo para esse trecho aqui tudo tudo fica em torno desse os ônibus a circular para por aqui mas ultimamente tá bem parado eu tô fazendo essa volta essa volta aqui só pra vocês verem verem a rodoviária então essa é o miolo é onde tudo começou a cidade é aqui o paranavaí começou aqui segundo relato dos mais velhos né até o meu sogro conhece muito esse trecho aqui ele trabalhou 35 anos no gacia a empresa gacia que ela começou tudo por aqui então ele conhece muito é só pra dar esse relatório pessoal o vidinho é curto mesmo pra pra não deixar o dia em branco ok valeu boa tarde pra vocês tudo de bom boa tarde bom dia boa noite e siga nós aí nos canais facebook, instagram, kawai todas as redes sociais eu tô por aí beleza youtube dá aquela força pra nós que eu quero chegar aos mil inscritos valeu tudo de bom pra vocês e aí e aí e aí